Fala galera, eu me chamo Rinash War e no vídeo de hoje vou falar sobre a atualização 3.1.2 que saiu para todos nós aí que tá jogando aí no Battlefield 2042 no dia 17, terça-feira de janeiro. E vou falar logo de cara que não é a atualização que a gente estava esperando, obviamente que não, foi uma atualização pontual que veio com pouquíssimas modificações dentro do jogo. Até é engraçado de falar porque quase teve nenhum tipo de modificação, quase pequenos consertos envolvendo especialistas e tudo mais. Trouxeram cerca de 6 armas, não lembro ao certo quantas armas trouxeram aí para o Battlefield Portal, que são as armas do 1942 né. E eles até esqueceram de colocar a 12G, que é uma shotgun, que também veio na atualização, mas eles não colocaram nas notas de atualizações. Eles esqueceram, isso acontece aí porque sabe, dice sendo dice totalmente normal e não apresentou nada que a gente queria que tivesse apresentado. Talvez a maior modificação que houve, que até eu não soube explicar no vídeo passado lá, que eu tava explicando a atualização 3.1.2, foi justamente do recoil, do recuo das armas. Eles fizeram uma modificação do recuo das armas lá para tornar mais consistente, principalmente quando você segura o dedo. Ou seja, o recoil das armas aí, eles vão estar mais consistentes se você passar mais tempo atirando. Quanto mais tempo você tá atirando, a arma não vai subir de uma vez, não vai ficar inconsistente. Não tem nem como demonstrar isso para vocês direito, mas eu vi que a gente já sentiu um pouco a diferença aí no recoil, especialmente com a M5. Eu não testei ainda com as metralhadoras leves, mas eu acho que a metralhadora leve também deve dar uma boa diferença aí. Eu vi gente nos comentários falando que nos consoles, às vezes quando você atirava por muito tempo, a arma ficava pregada lá em cima. Ficaria quase impossível de você conseguir controlar o coice dela e tudo mais. Eu vi uns amigos meus que eu joguei comentando sobre a modificação, que eles sentiram a mudança e tal. Eu particularmente não senti muita mudança. Talvez, inconscientemente, ficou até um pouco mais fácil de controlar o coice da M5, por exemplo. Porque eu só joguei de M5 e não testei com as outras armas ainda. Mas eu quero ouvir de vocês aí, se vocês sentiram alguma diferença relevante para vocês no coice das armas que vocês estão usando. Se ficou mais alto o coice delas ou menor o coice delas. Se você viu que ficou mais fácil de controlar ou mais difícil de controlar, não sei. Eu quero ouvir a opinião de vocês aí. Eu voltava fazendo os testes ao longo do dia, porque eu não tive muito tempo, não tive que trabalhar ainda e tudo mais. Então eu fiz um teste agora de tarde e pretendo jogar mais durante essa semana para ver se eu consigo sentir mais essa diferença. Mas depois que o meu amigo comentou sobre a mudança do coice para ele, eu passei a notar mais que realmente parece que pregando a arma ficou mais simples de controlar o coice. Pelo menos aqui do meu ponto de vista, do meu mouse aqui que eu estou jogando. Então, por favor, escrevam nos comentários o que vocês acharam aí. O que a gente queria realmente, principalmente a galera do PC, era que fosse tratado a questão do uso exagerado do CPU até 100%. Eles disseram que trataram isso na última atualização, que ficou um pouco melhor. Eles melhoraram um pouco a performance, mas infelizmente houve esse problema novo que é o uso exagerado do processador. Realmente a performance melhorou, mas como o nosso processador, principalmente algumas máquinas aí, até máquinas mais fortes, que é o caso do Crow, para quem assiste a live do Crow, eu sinto bastante, está longe de ser o ideal. Porque a gente, basicamente, tem que jogar só o Battlefield, deixar todo o resto fechado, não dá nem para dar minimizado para que o seu computador tenha um desempenho ok. Não é nem bom, é ok, para você não se estressar e continuar jogando aí durante as partidas. Ou seja, está longe do ideal. É o que eu venho falando para todo mundo, e cadê a atualização que vai trazer a solução para o uso exagerado do PC, do CPU, no caso. Eu falei, olha, não sei, eu também quero. E eu espero que venha na atualização 3.2. Hoje, mas a DAIS não falou nada, a gente não tem nem como afirmar que essa solução vai chegar na próxima atualização aí no final de janeiro. A gente não tem nem como dizer, a gente não sabe se vai ser tratado de fato ou não, se as coisas vão andar. Mas esse é o tipo de problema que a DAIS deveria dar uma atenção total, porque prejudica muito a galera que está jogando no PC. Então, né, o que a gente pode fazer? Eu envio aqui para os desenvolvedores que eu conheço lá, as minhas observações, dizendo aí, cara, faz algo aí, porque a parada não está legal, não. Mas não depende de mim, não, galera. Infelizmente, não depende de mim. As outras grandes atualizações vão chegar também na 3.2, como eu já tinha comentado no vídeo passado para vocês, que é a reintrodução do sistema de classes. Provavelmente vai ter o rebalance dos veículos. Eu ouvi até gente reclamando que, porra, vão balancear os veículos. Os veículos já são super fortes e não tem como ficar melhorando eles, não. Olha, a atualização dos veículos, principalmente dos terrestres, é bem complicado, porque todo mundo pode pegar o M5 e dar uma bazucada lá, ou ali, né? Pode dar uma bazucada no veículo terrestre. Então, se dois ou três ou quatro pegam esse dispositivo, que é de fácil acesso até então, né? Porque quando vier a reintrodução das classes, vai mudar um pouco isso aí. Vai ficar um pouco mais complicado para você usar as bazucas e tudo mais. Então, consequentemente, além de os veículos, no geral, sofrem um buffzinho, principalmente nas torres deles, na velocidade das torres deles, vai depender mais aí do team player da galera aí para poder destruir. Então, não vai ter mais esse monte de gente com bazucas. Por quê? Porque as bazucas vão estar travadas apenas para aquelas classes lá de engenheiro, talvez de assalto, não sei ainda o certo quais são as classes que vão ter, mas não vão ser mais todo mundo que vai poder o carregar lá, não. Então, bora ver como vai funcionar essa história aí. Os veículos definitivamente vão ficar mais fortes durante o campo de batalha, quando chegar a atualização 3.2. Mas bora ver o quão fortes vão ficar. Não acho que não vai ser nada comparado ao que era lá no Battlefield 5, que era até... Enfim, não vou nem pôr adjetivos aqui como era lá no Battlefield 5. Quem jogou sabe. Fora isso, a atualização é... É justamente aquilo que estava na nossa atualização, não tem muito o que falar. É uma atualização, parece mais um hotfix. E não tem muito o que comentar sobre ela, porque não fez muitas diferenças durante o jogo. Mas aí, o que você está achando? Já está esperando a atualização 3.2 ou vai esperar sair a 3.2 se consertar o uso exagerado do CPU, né? Eu não imagino como isso esteja nos consoles. Talvez seja um pouco melhor nos consoles essa performance aí. Mas eu acho que ajeitando a... Eu acho não, né? Ajeitando a performance do jogo, pelo menos para ficar jogando de uma forma estável, ele já está bem estável, tirando essa parte do CPU, óbvio. As reclamações vão diminuir um pouco. A gente vai passar um pouco a se preocupar mais em ver os bugs que estão dentro do jogo, se está se divertindo ou não. Porque é difícil conseguir se divertir se está travando o teu jogo, se tua máquina não está respondendo bem, se está com um input lag maior do que antes e blá, 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 né? Bora esperar aí até o final de janeiro. Me conta aí o que vocês acharam nos comentários, beleza? Se você gostou deste vídeo, dá um like. Se você não gostou deste vídeo, dá um dislike. Eu me chamo Atualização War, eu fico por aqui. A gente se encontra nos campos de batalha.